Viemos aqui numa loja de antiguidade Eu adoro ver coisas antigas E os preços, às vezes, não é mal Se a gente tem uma casinha, né? Eu gostaria de ter alguns móveis antigos Esse aqui eu achei super legal Peraí Eu achei uma gracinha Se desse pra reformar, porque A pintura dele tá meia grossa Acho que foi mal pintado Mas Sempre fui louca pra ter um baú também Não sei porque, acho muito legal um baú assim, né? Pra não ficar um vídeo Com muitos Muito longo Eu vou fazer em partes Mas tem muita coisa Que dá pra fazer Umas decoração legal, né? Muita coisa pra ver A gente leva horas aqui Olhando Olha essa mesa Olha essa mesa que legal Bonita Bonitona a mesa Bonitona Quando eu ver alguma coisa assim interessante Eu vou focar Tem coisas que eu já fui em lojas de antiguidade E eu perguntei pra que que servia aquilo Porque eu não tinha ideia Era Agora eu não me lembro direito o que era Ah Era um porta Garfo Na mesa Era uma pecinha Mildinha Que você Usava antigamente Pra você colocar O garfo Pra não colocar Assim direto Na mesa, né? Colocava nesse suportezinho De vidro Uma gracinha E aí E aí E aí